E no contexto do Mês das Mulheres, o Ministério do Esporte anunciou que o Brasil vai trabalhar para receber a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O Ministério, assim como todo o governo, preparando uma série de medidas para serem anunciadas nesse Mês da Mulher. E para antecipar aqui para vocês uma dessas medidas, é uma estratégia de desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. E como uma coroação disso, a gente está, nesse momento, conversando com os parceiros, com o SBF e com os sedes, e desenhando uma possibilidade do Brasil pleitear a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027.